Esse não foi o resultado que nós buscamos hoje. Nós tivemos a maior parte do tempo atacando positivamente. Eu acho que o nosso goleiro fez, não sei se foi três ou quatro defesas no jogo todo. E nós tivemos muita ofensividade hoje buscando o resultado o tempo todo. Então, em busca de outros pontos, mas o Cambuá, eles tiveram uma proposta de conquistar um ponto. Então, eles lutaram para isso, fiz o ponto, e acho que tiveram mérito nisso. Mas nós fizemos um grande jogo novamente, como fizemos anteriormente. Buscamos três pontos o tempo todo, mas infelizmente tem dia que a bola não entra. Não é o resultado que eu quero. Nós jogamos um bom jogo. Nós atachamos todo o tempo. O nosso goleiro, talvez, dois ou três defes. Nós sempre estamos procurando três pontos. Quando o time de do mundo otimando uma ía para a bola, eles conseguem. E quando nós chegamos, nós περιou que o jogamos uma bola. Mas hoje nós ficamos um trabalho. Mas hoje nós não nos acionamos. Não, não é. As horas que eu quero dar, não é apenas um gol. Eu vou dar um gol. Mas hoje nós tiveras um gol. Mas hoje nós não estivermos com muito. Temos a vida entre os dois, mais em cima de dois a vrais teres. Nosso tempo começou a combinar essa parte de desistirada, já temos 3 gols, mais o topo é que nós estamos ocupados com a minha vida. Os jogadores não podem ligar para nós, e o que os jogadores não podem ligar para nós? Parece que a combinação entre os jogadores. Quando jogamos na ofensão, parece que não se encaixam juntos. E como você aprecia o jogador dessa equipe? Eles falaram que estava com a nossa proposta de marcar o tempo todo e assim fizeram. Tivemos chance, tivemos sorte hoje para poder marcar o jogo. Nós temos... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto